Quase que acabou a minha vida Você me pôs vezes sem saída Porque eu me piquei somente a você Tudo que eu pude eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe amar Você não sabe a dor Acho que eu vou ficar, ficar, ficar Se o arrodô, nosso mal para o coração De quem não era se sofrer Não vou ficar, eu só de pensando Ele vai assim como você Quase ou larga uma Mal para você Quase ou larga não é como se Quase ou larga? Se é um mundo de sorte, é tô com você Quase ou larga? Se é um mundo de sorte, é um mundo de sorte Quase ou larga não é como se Quase ou larga? Se é um mundo de sorte, é tudo com você Faz cagar com a minha vida Você me comprou de ciência ainda Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que amar Você não sabe o que amou Acho que é somente o que tá ficando Se o mal rolou Não se mostra o coração De que eu não mereço sofrer Não vou ficar na sua vida Não, 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 assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, mas eu não vou me convencer Pode chorar, mas eu não vou pra você 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 Por chorar se não me põe sec Por chorar se esclame quando eu chore com você Eu tive um amor O que? Amor não frio Daqueles que matam Com sabor de saudade Beleza, amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto amor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Vem 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 me amar Eu estou Eu estou A te esperar O cheiro do teu corpo tá na cama no sol Se a foto no espelho é como nascer o sol Te dou a minha vida e também meu coração Vem 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 Ela me bebeu meu amor, tudo entre eu e ela Disse que encontrou outra pessoa Ela me ouveu os meus sonhos, todos pela janela E pediu pra entender, encarar numa dor Como se o meu coração fosse feito de aço Pedi pra esquecer os beijos de andar e pra machucar Ainda brinca comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda o seu nome Vai buscar a minha gente A página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém? Eu canto a fé Se ainda existe aqui comigo tudo dela ainda Não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Como se o meu coração fosse feito de aço Pedi pra esquecer os beijos de andar e pra machucar Ainda brinca comigo Disse em poucas palavras, por favor, entenda o seu nome Vai ficar na minha gente Pedi pra esquecer os beijos de andar e pra machucar A página de amigo Ai mãe Como é que eu posso ser amigo de alguém? Eu canto a fé Se ainda existe aqui comigo tudo dela ainda Não sei, não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Eu tô ouvindo Bom demais, bom demais Galena, pra quem não sabe João Bosco e Vinicius, nós somos lá do Mato Grosso do Sul Formamos a dupla, eu tinha 12 Vinicius tinha 13 anos de idade Já se passaram muito tempo de lá pra cá Não preciso falar o tempo todo Porque senão o povo vai achar que nós estamos velhos demais Velho não, usado Esse negócio de ficar velho não Mas podemos ser usados Mais um pouquinho, não tem problema não Essa música Por exemplo que nós vamos cantar agora Meu compadre Essa faz 20 anos Que nós gravamos ela Há 20 anos atrás 20 anos a gente gravou essa música Será que o povo aqui de Minuri vai conhecer? Com certeza o povo sabe Quem souber então canta com a gente O primeiro sucesso do João Márcio que vira aí Sobre a luz do seu olhar se esconde o mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Sobre a luz Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Toda essa magia que existe em você O que deixou me tratar Alucina Sem querer Não deu prazer Eu fui me apaixonar Por quê? Por você Sobre a luz do seu olhar se esconde o mistério Eu falo sério Todo dia te amar é tudo o que eu mais quero Eu falo sério Música O que será que está acontecendo? Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Vai cair Vai cair Por que será que deu seu teletor? Vai cair Se eu vim pra você Você Nem me gabo Se não atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Passar com a bandida E sabe cantar em você Sim Ela não pode ser E ela é tudo Eu falei E eu ganhei Ela não pode ser Só de cabeça toda Tô fazendo amor Um jogo Mais de boa Mais de boa Tem amores na vida que não sobra a vida Nesse caso eu e você somos a prova linda Tem amores que o fim nem passa na cabeça Fazer que o pé no dia, esse dia chega Chega a chamar pelo nome, que chamam de amor E a boca que falou, tirando para que acabou Eu posso nascer, que eu desprezo e não vivo Apesar de não te conviver com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se, cê segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não sobra a vida